Bom, pelo menos a gente aprendeu nesse jogo que a Sahuna é muito inútil. É o que eu já tinha falado ontem, né? Que a Sahuna era bait. É muito ruim. É 70 vezes 5. A primeira dá 70, a segunda dá 90. 70, mais, 90, mais, 110, mais, 101. Cortei. É a pior roda do jogo. 550 de gold é horrível. 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 Eu queria muito poder ser o Roberto Justus pra chegar na Riot, entrar, quebrar a porta e demitir o cara que decidiu que isso aqui era uma runa decente. É a clássica runa que você coloca pra peitar os noobs. Os pobres noobs. O cara acabou de começar a jogar LOL, aí ele pensa, nossa, essa runa me faz ganhar mais dinheiro, cara. Deu 550 de gold. 550 de gold depois de matar 5 pessoas. Diferentes. É muito lixo. A caça voraz tava meio cansada já também. Não depende do total de abates. Tá vendo? Tá vendo? Olha o que falaram aí no chat. Se tivesse 10 kills, teria sido mais. Depende do total de abates. A runa, ela é tão... feita pra peitar o pessoal mais inexperiente. O cara tá falando uma coisa que não faz nem sentido. A runa, literalmente, você ganha mais dinheiro quando você pegar um abate único na partida. Ou seja, depois que você matou 5 pessoas diferentes, não muda mais nada. A runa não existe mais. Matar duas vezes a mesma pessoa também não te dá mais gold. Tem que ser... diferentes as pessoas. Onde você teria mais gold se tivesse 10 kills? Que que é isso? Onde é que tá escrito isso na runa? Loucura é essa? Eles devem ter... Ninguém do escritório deve ter conseguido pensar em algo mais criativo. Ah, vamos botar uns gold aí.